Jó, capítulo 18 Bildade de Suá entrou na conversa Vamos parar com esse jogo de palavras? Francamente, seja razoável e poderemos conversar. E por que você trata seus amigos como animais? Você olha para nós como se não soubéssemos coisa alguma? Por que se acha tanto? Quer que o mundo todo se adapte a você? A realidade deveria mudar por sua causa? A regra é esta. A luz dos ímpios se apaga. O seu brilho diminui e se extingue. A casa deles escurece. A lâmpada de sua vida é apagada. Seus passos fortes tornam-se vacilantes e tropeçam nas próprias armadilhas. Ficam enroscados na própria emboscada. Seus pés ficam presos, bem presos pelo laço. Eles tropeçam nas cordas que esconderam e caem na cova que eles mesmos cavaram. O terror vem de todos os lados. Eles correm o mais rápido que podem. As aflições estão prontas para devorá-los. A desgraça está prestes a lançar-lhes as garras. São arrancados do conforto de seu lar doce lar e levados direto para a morada da morte. A vida deles se esvai em fumaça. O fogo e o enxofre espalham-se por suas ruínas. Suas raízes apodrecem e seus galhos secam. Eles nem serão mais lembrados. Serão enterrados como indigentes, sem nome. São atirados da luz para as trevas. Totalmente banidos do mundo. E saem de mãos vazias. Nem um único filho. Nada que mostre algum resultado de sua vida na terra. Do oriente ao ocidente, todos estão apavorados e horrorizados com o fim deles. Vejam, é isso que acontece com os perversos. Esse é o fim dos que ignoram Deus. Obrigado. Obrigado.